Olá, excelentes! Tudo bem? Fiagro, será que vale a pena investir? Muitos ainda confundem com os fundos imobiliários, apesar de eles parecerem praticamente quase irmãos gêmeos, não é verdade? Dois anos depois, ou um pouco mais de dois anos depois de ter surgido o primeiro Fiagro, porque afinal de contas também eu não sei quando é que você estará assistindo a esta aula legal. Será que vale a pena, prof, investir nos Fiagros? Como que eu devo colocar estes ativos dentro da minha carteira? Como verificar se está caro ou barato? Onde obter as melhores informações e um passo a passo para investir? Este é o tema desta aula que eu preparei para você. Então, pega aí papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu, se inscreva agora aqui no canal, é de graça 0800 na faixa. Eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. FIagro, será que vale a pena? Objetivos desta aula, a diferença entre FII e Fiagro, vamos entender esta diferença para não ficar aí confundindo um com o outro. Onde encontrar informações, prof? Será que está caro ou barato? Como que eu faço esta análise? Então é isso que eu quero trazer para você. O start do FIagro foi dado lá em 14 de outubro de 2021, quando a B3 comunicou, o B3 inicia a negociação do primeiro FIagro. De lá para cá, vários FIagros foram criados. A nossa observação é que ativos muito novos, eles não trazem informações históricas, não passaram por crises, então é muito cuidado na hora de alocar, na hora de colocar dentro da sua carteira de investimento. Então geralmente a gente coloca um percentual menor na carteira. Eu vou te mostrar aqui uma carteira didática para você já já. E aqui vem o principal ponto de diferença entre os dois. Tem muitas, muitas semelhanças. Vão pagar dividendos isento de imposto de renda, vão ter ali uma diversificação focada em algum tipo de imóvel. No caso dos fundos imobiliários, o foco está em imóveis, prédios, lajes corporativas, galpões, escolas, hospitais, etc. Sempre aqui focado em imóveis, shoppings, na grande maioria dentro da cidade. Enquanto que os fiagros vão ter uma relação direta com o agro. Por isso, fiagro. Então o agronegócio. Aqui vão ser praticamente fazendas, terrenos. Tudo que está relacionado com o agro vai estar dentro dos fiagros. Então o que a gente tem? Aqui bem mais maduro o tempo. Aqui a gente já conhece os ciclos. Aqui a gente já tem mais informações para entender o que que impacta direto ou indiretamente dentro dos FIIs. Enquanto nos fiagros ainda é muito novo. Então se você está começando a investir agora, diversifique entre vários outros ativos que tem aqui dentro dos setores de FIIs e coloque ali um pedacinho de fiagro na sua carteira para entender o comportamento dele. Prof, onde que eu vou buscar informações? Então as informações são muitas, mas eu trouxe dois sites importantes para você. O primeiro deles é o fiagro.com.br, onde você vai ter as informações de todos os fiagros que tem. Muitas informações importantes. Neste momento estamos aqui com 36 fiagros. Neste momento que eu gravo esta aula para você, isso pode mudar. Então quando você acessar aqui o fiagro, você vai pesquisar por aquele fiagro que você está investindo ou busca informações, porque você vai ter muitas informações aqui dentro do fiagro.com.br. 0800 também, você não vai pagar nada. Um outro site importante que tem aqui a parte de fundamentos, onde você vai ter dados e informações, que eu vou navegar nele com você nesse exato momento, é o Investidor 10. Então aqui dentro do Investidor 10, a hora que você clicar em fundos imobiliários, você vai ser direcionado aqui, você pode clicar aqui em fiagros. Inclusive você pode colocar aqui a sua carteira de investimentos, você pode estudar sobre ações, FIIs internacionais, outros ativos, e tem muitas informações, é o que eu vou fazer com você neste exato momento. E agora eu estou aqui dentro do site Investidor 10, tem a versão gratuita, tem a versão paga, tem cursos, carteiras, tem um tanto de coisa que você depois vai analisar se é ou não para você. Estou entrando aqui na parte gratuita, onde qualquer pessoa vai ter acesso a estas informações. Vamos clicar aqui em fundos imobiliários, e logo aqui nós vamos ter os nossos segmentos dos fiagros, eu vou clicar nele, e aí vai carregar todas as informações que nós temos sobre os fiagros. Então aqui tem uma lista de fiagros, você vai ver que nesta lista já traz informações importantes para você, deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, vigia aqui um FII que está na nossa carteira, o XPCA, o Rura, desses aqui, pelo menos três deles já estão aí dentro das nossas carteiras, nas nossas carteiras recomendadas tem lá todos os FIIs para você comprar todos os meses. Tem um guia, onde tem mais de 80 fundos imobiliários, com ordem de compra e de venda para você, sinal de compra e de venda, valuation daquele FII, então mais informações na descrição desse vídeo para você. Então, observe aqui que o vigia já traz aqui um dividend yield, caramba, olha aqui, 17%. Então, muitos fiagros, principalmente no começo, trouxeram uma grande rentabilidade, um grande dividend yield, a pergunta é, será que isso vai continuar para todos sempre? E aqui você tem o preço sob valor patrimonial. Então, no caso do vigia, está com desconto aqui de 18%, ou seja, está comprando uma moedinha de R$1,00 por R$0,82. Então, o PVP mostrando que é um FII, nesse caso um FII não, um fiagro, a gente corrigir aqui, um fiagro barato e porque também teve ali alguns probleminhas e por isso que ele está barato neste momento, alguns calotes, etc., que acontece normalmente dentro destes fundos imobiliários. E a gente tem outros aqui, por exemplo, o XPCA11, com 0,88. Aqui o RZAG, com 0,91 de PVP e o Rura aqui, que está com 0,98, ainda assim, num preço justo, né, que a gente entende ali ser de até 1. Legal. Então, aqui a hora que você baixar, você vai ter, tá, e aqui pela Itaú, tá, o Rura, gestão aqui de Itaú, tá, o KNCA11 também, um outro importante fiagro. E aqui você vai ter a relação de todos eles, tá, para você poder analisar. E o que é legal aqui? Você pode vir aqui neste ranking, tá, no ranking que está aqui, e fazer a sua escolha, tá, já escolhemos aqui fiagros, rankeando aqui todos, eu posso vir aqui e clicar, escolher aquele que, por exemplo, tem maiores dividend yield, tá, vamos pegar aqui para a gente poder trazer, por exemplo, vamos clicar, e ele vai selecionar para mim aqueles que têm os maiores dividend yields nesta seleção. Então, eu selecionei aqui o maior dividend yield, segmento de fiagro, então ele vai me mostrar aqui agora, classificou, tá, e aqui eu vou conseguir ver o GCRA11, aquele que trouxe o maior dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses, aquilo que pagou mais, 19,33. Mas, observe que nos últimos 12 meses teve uma variação de 23%, uma queda. Então, alguma coisa está acontecendo nesse fiagro, temos que estudar. Uma outra coisa que nós gostamos de selecionar muito aqui no Excelência no Bolso é o patrimônio líquido. Então, quando eu pego aqui e seleciono o patrimônio líquido, tanto na liquidez, PVP e dividend yield atual, quando eu clico aqui, ele seleciona para mim ordem crescente ou decrescente. Então, quando eu clicar pela segunda vez, ele vai trazer para mim aqueles que têm o maior patrimônio líquido. Então, aqui a gente gosta de pegar pelo menos de 1 bi para cima. Então, a gente tem aqui, olha, o KNCA11 com 2,2 bi, temos o Rura11 com 1,6 bi, e depois, seguindo na ordem, o Vigia com 830 milhões. Então, daqui para baixo, todos estes fiagros, se fosse fazer um filtro em relação ao valor patrimônio líquido, estariam fora se eu fosse selecionar apenas o patrimônio líquido. Poderia olhar aqui para o preço sobre o valor patrimonial, todos eles praticamente descontados, aqui o mais justo, aqui o KNCA11 está praticamente 1. Todos aqui eu posso selecionar e ver se tem algum mais caro. Então, eu posso vir aqui, olha, clicar em PVP, ele vai me mostrar o mais caro, 1,03, e ele vai me mostrar o mais barato, 0,71. Cuidado quando o preço sobre o valor patrimonial estiver muito barato, tem que pesquisar e investigar se tem alguma coisa acontecendo. Voltando aqui, pegando no patrimônio líquido, imagina que eu quisesse estudar mais sobre o Rura ou sobre o Vigia, tá? Então, clicando aqui no Rura11, olha que legal, a plataforma vai me trazer mais informações sobre este Fiagro. Então, eu tenho aqui o valor de R$9,85, ou seja, com menos de R$10,00 eu já estou comprando, dividend yield acumulado no que passou de 14%, um PVP bem justo aqui, olha, ele ainda com 2% de desconto, liquidez diária também muito legal, e a variação nos últimos 12 meses dele crescendo. A gente pode olhar aqui no que está acontecendo, como não tem, né, um prazo de 5 anos, o que vai fazer sentido. Se eu clicar em 5 anos, ele vai me trazer desde a criação daquele Fiagro, e a gente está vendo aqui o movimento dele. Eu posso trocar aqui, tá? Aqui é legal, posso imaginar aqui, imagina se eu tivesse investido R$100,00, vamos ver se ele vai atualizar aqui, R$100,00, alterar, um pouquinho ele vai atualizar aqui para mim, deixa eu dar uma atualizada aqui. Atualizando, beleza? Eu vou pegar em 5 anos, tá? Não atualizou ainda, aqui um pouquinho ele atualiza aqui, mas já dá para a gente ver aqui como que funciona. Na verdade, se eu seleciono 5 anos, como ele foi criado logo aqui atrás, olha, trazendo aqui, 2022, então ele vai trazer de 2022 até aqui onde nós estamos neste momento. Então, observa que se eu tivesse colocado R$1.000,00 lá atrás, hoje teríamos aqui R$1.227,56, ou seja, a valorização que ele teve desde o início até chegar aqui neste caso, que ainda não deu os 5 anos. Outros FIIs, outros ativos, ações, por exemplo, que tiverem mais do que 5 anos, você vai poder fazer a seleção aqui, fazer a troca também deste valor aqui no seu computador e funcionar com mais facilidade. Então, aqui você vai ter mais informações, e aqui tem algo importante que você precisa, que é taxa, número de cotas, etc., para você estudar. E aqui também nós vamos ver uma coisa muito importante, que é sobre o Dividend Yield neste prazo, lá desde o início de 2022, começou ali pagando 0,66, e aqui tendo também um momento aqui de crescimento, mas sempre pagando aqui na casa a média de 0,7, alguma coisa assim, dá para fazer essa média aí. E aqui tem outras informações, o pagamento dele, a data com, ou seja, até quando você pode comprar este Fiagro, para que ele coloque dividendos no seu bolso logo no próximo mês. Então, aqui, quem comprou até dia 31 do 5 de 2024, recebe no dia 7 do 6 de 2024, para cada cotinha recebeu 11 centavos. E aí basta você saber quanto de dinheiro você quer receber com base neste Fiagro. E agora que você já sabe onde encontrar as melhores informações para estudar, está na hora de investir, colocar em prática. Aqui nós estamos utilizando como parceira a corretora Toro, se você ainda não tem conta na Toro, taxa zero, para você investir de maneira manual aqui em fundos imobiliários, ações, tesouro direto, o link está na descrição deste vídeo para você. Prof, como que eu vou investir? Assim que você abrir a sua conta, na versão desktop, na versão notebook, vai aparecer essas informações para você, você vai clicar aqui em investimentos, então onde está aparecendo aqui, vai clicar aqui em investimentos, clicando aqui vai abrir as opções para você, então na hora que você clicar vai aparecer as opções, dentre elas nós já fizemos aqui quando você quer investir em renda fixa, tesouro direto, quero investir em bolsa, quero investir no caso em Fiagro, então vou clicar aqui, olha, e vai abrir para você uma ferramenta muito simples para você fazer este investimento, então olha que facilidade para você, você vai clicar aqui onde está explorar o mercado, e aqui embaixo tem uma lupazinha, onde você vai digitar, por exemplo, olha, vigia, vai digitar o Rura11, vai digitar aquele Fiagro que você quer investir, e vai aparecer aqui para você, ele vai estar falando aqui que é uma ação, mas é um fundo de investimento em agro, um Fiagro, e vai aparecer para você esta informação, então aqui você vai colocar a quantidade que você quer, observe que no momento que eu coloquei que estava 7,95, você vai clicar em comprar, vai aparecer para você uma próxima tela, com a quantidade que você quer comprar, a quantidade de dinheiro que você tem na corretora, que você pode fazer o seu investimento, então leve o dinheiro primeiro para a corretora, faça o seu Pix, a transferência ali que vai ser importante, e você precisa entender e analisar que o Fiagro, ele vai fazer parte da sua estratégia como investidor, não adianta você pegar um ativo, a sua inteligência, ela não pode ser balizada em apenas uma diquinha, um ativo, qual que está na moda, qual que está indo bem, não é assim que funciona, e eu espero que você entenda, se você vai fazer uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, aqui de uma maneira didática, porque é para cada perfil, vai depender do seu objetivo principal definido, vai depender do seu perfil, vai depender de quando você quer aquele dinheiro, vai depender do seu círculo de competência, aquilo que você sabe fazer, ou aqui ainda precisa aprender, legal? E neste caso, observe aqui que nós colocamos aqui de uma maneira seguinte, olha, vamos construir uma carteira didática? Vamos. Então você tem aqui, olha, Fiagro, 13%, híbrido, 18%, large corporativa, 16%, logística, 17%, papel, 25%, outros, 11%, tá? Tem gente, por exemplo, aqui, vamos colocar, não foi colocado aqui, por exemplo, shopping, tá? Vamos colocar aqui, olha, shopping, posso colocar aqui no lugar de outros, tá? Não teve aqui, tá? Então se você planeja investir para colocar dinheiro no seu bolso todos os meses através dos dividendos, a sua carteira, ela precisa ter vários setores. Eu recomendo aqui que tenha pelo menos cinco setores, tá? De fundos imobiliários e agora junto com Fiagro, para você ter uma diversificação e que ao longo do tempo você vai ajustando isso de acordo com a sua necessidade. E aí, gostou deste conteúdo? Coloque aqui nos comentários, tá com dúvidas? Aqui também eu vou te ajudar. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula, valeu! Tchau, tchau!